Sim rapaziada, eu não tô acreditando nisso mano, hoje foi nos revelado o terceiro monstrinho novo do The Lost Landscapes E cara, eu não tô acreditando Sim galera, em dois dias seguidos eles revelaram monstros e a equipe do Halzybro deve tá muito animada Ou talvez a gente tá perto do jogo voltar pra eles estarem revelando tantos monstrinhos assim Bom, hoje novamente eu acordei e me deparei com a notificação do canal do Cal e também do servidor do Discord do The Lost Landscapes Mas pela thumbnail do vídeo do Cal, que foi quem revelou esse monstro de hoje Parecia ser um vídeo da Cal Lab da Ilha de Luz Mas eu analisei bem e aquilo ali na thumbnail me lembrou aquela imagem que a gente viu lá no finalzinho da revelação do Flood Bunny Não tinha como ser outra coisa galera, esse aí é o novo monstrinho que vai substituir o Cabeça Dura E mano, ele ficou muito top O nome dele em inglês é Burrith, eu acho que é assim que se fala, Burrithin Eu não sei se é assim que se pronuncia Mas o nome dele em português já tá confirmado pra gente Porque o próprio Cal já colocou ali como vai ser o nome dele em português Que vai ser o Interritmo Cara, ficou muito top esse nome pra ele velho E cara, eu curti demais esse monstrinho mano Ele ficou muito, muito top Ele fica enfiado literalmente dentro do chão Porque com certeza ele vai ser o monstro do elemento terra Então mano, tá muito, muito top Ele tem uma cor meio amarelado ali Tem aquele olhão dele, aqueles dois brações Compridões, mas muito finos Pra ele poder bater no topo de sua cabeça Que lembra muito uma rocha Então vai ser muito, muito top Ver esse monstrinho fazendo o som dele E a gente já até consegue ver né mano A parte da animação dele ali cara Ficou muito top cara Ficou muito legal o design do Interritmo mano Ficou perfeito, maravilhoso Eu adorei de verdade cara Ficou perfeitíssimo Bom, e esse aí é o terceiro monstro Que eles revelaram pra gente O primeiro foi o Flood Buddy Depois a Wicca E agora o Interritmo né O Burritin Que foi o terceiro a ser revelado Foi revelado um dia depois da Wicca Então mano, eu realmente não sei Se agora eles vão tá revelando mano Os monstrinhos todo dia Até o The Lost Landscapes voltar Eu não sei se eles já fizeram Todos os novos monstrinhos Todas as versões Pelo menos lá da Ilha Doce E vão estar postando aí todos os dias Bom, se eles forem fazer isso mano Eu não vou trazer vídeo todo dia aqui no canal né Pra mostrar todo monstro todo dia Com certeza eu vou juntar ali mano Os três monstrinhos Quando eles revelarem Se eles postarem todos os dias agora revelando Aí sim eu trago um vídeo mostrando esses três monstros Eu até mesmo pensei muito se eu ia gravar esse vídeo aqui Até porque ontem eu tinha postado um vídeo mostrando a Wicca Mas eu resolvi Hoje eu vou tá postando Mas se amanhã eles revelarem um novo monstro Eu vou tá aguardando eles revelarem mais monstros E aí sim eu pego e posto ali meio que um compilado Mostrando pra vocês todos que foram revelados Cara, eu tô muito animado realmente pra poder ver mano Porque literalmente agora eles deram um gás ali né mano Eles colocaram dois monstros de uma vez Eu não sei se isso aí foi só coincidência mesmo Se eles quiseram revelar os dois juntos Ou se agora eles vão revelar mais ainda Aqueles outros dois Que a gente também vê lá no finalzinho Da revelação do Flood Buddy A gente consegue ver mais dois monstrinhos Lá no final do vídeo Da revelação do Flood Buddy Então com certeza Eu não sei né mano Se eles vão revelar mais amanhã Seguido assim Ou se vai esperar um pouco Até eles revelarem eles também Mas eu quero muito poder ver eles E até mesmo Eu até fiz uma teoria aqui De qual monstro pode ser esse Pô aquele pequenininho Que eu falei que parecia muito cabeça dura Que tava lá no cantinho mano Eu falei que parecia muito cabeça dura Mas não é E bom Pra mim Ele pode ser o Dom Sapo Pelo tamanho do monstro Eu acho que aquele ali Pode ser a nova versão do Dom Sapo Já aquele outro ali no canto mano É muito difícil de saber Qual deles que pode ser Não sei se pode ser o Fantominho Baquetador Cantarolador Realmente isso aí é bem difícil de saber Porque o design dele é muito diferenciado Então não me lembra nenhum dos outros monstros Então pelo que a gente sabe Falta esses dois monstrinhos Que já foram mostrados Pra gente serem revelados E como eu disse Se amanhã tiver um novo monstrinho Eu vou esperar Eles revelarem mais de um Pra aí sim Eu poder trazer um vídeo aqui Mais completo no canal Mas com certeza Talvez no Shorts Eu consigo ali mostrar pra vocês Diariamente Certinho ali Todos os monstros Que forem revelados Pela equipe do House Vibra Mas pra quem não sabe galera E o Cal faz parte da equipe do House Vibra Porque é ele que traduz o jogo Para português Mano Ele e mais algumas pessoas ali Eu acho Que tem mais pessoas também Que ajudam ele Ele ajuda a traduzir o jogo Para português Então por isso Que ele revelou um monstrinho ali né Mano Ele tá junto com a equipe do House Vibra Cara eu curtiria muito Se o jogo voltasse em breve Muito perto Sei lá mano Daqui um mês Se eles revelassem ali os monstrinhos Porque cara Eu quero muito jogar Da Lost Landscapes Vocês não fazem ideia O quão eu curti jogar Pra vocês terem ideia Mano Eu tava jogando Da Lost Landscapes Mais do que o próprio jogo original Porque eu tava curtindo Muita mecânica do jogo Eu tava curtindo Muito as ilhas Cara Eu tô sentindo Muita saudade Uma coisa também galerinha Que eu quero fazer nesse vídeo É explicar algumas coisas Sobre a Winca Que no vídeo de ontem Meio que eu não falei certo As coisas Eu falei ali As coisas que estavam erradas No vídeo Então hoje Eu quero corrigir Muitas dessas coisas Primeiramente Aquele símbolo Que ficava lá em cima No canto Que eu falei Que era o elemento Da Winca Na verdade É o ovo dela Galerinha Então eu errei bastante Falei que era o elemento Que poderia ser o elemento Mas eu não raciocinei E na verdade Aquilo é o ovo Aquela segunda versão Da Winca Que aparece É apenas um traje Ou uma versão alternativa Não é a rara E a rara É sim aquela versão Que aparece lá no finalzinho Do trailer Entre aspas Aquela versão azul Que aparece Aquela que é A Winca rara De verdade Que realmente ficou Muito louca E com isso a gente Concretiza aqui Galerinha Que eu tô muito hypado Pra jogar The Lost Landscapes Tô muito Muitíssimo animado Ver essas novas versões Dos monstros Tá me deixando Mais animado ainda Porque tá ficando Perfeito demais O Hal Zebra Juntamente com a equipe dele Tão fazendo um trabalho Sensacional Criando seus próprios monstros E mano Tá ficando Perfeito Sério galera Eles tem ideias tão boas E eles fazem um trabalho Tão bem feito Que eu tenho certeza Que a Big Blue Bubble Fica até com inveja Das ideias Que eles tem mano Veio o jogo Que eles lançaram O The Lost Landscapes Foi muito revolucionário Eles mandaram bem demais O Hal Zebra É um cara Um gênio Ele é um gênio Juntamente com todo mundo Da equipe dele Que também É muito mito Na criação de monstros De ilha De som De design Espero de verdade Que o The Lost Landscapes Volte com força total Que o jogo volte E pegue um hype Maior ainda Do que ele teve Porque mano The Lost Landscapes Foi perfeito Um jogo perfeito E eu tenho certeza Que todo mundo Da comunidade Amou Eu tô muito animado Pra poder jogar Tá na moral Tô muito animado De verdade O que vocês acharam No Interritmo Se vocês curtiram Mano Eu amei De verdade O design Desse novo monstrinho E é claro galera Antes de tudo aqui Eu quero só falar pra vocês Dar uma palinha aqui no final Pedir pra vocês Irem lá no canal Do Sabuguinho Eu tenho certeza Que vocês lembram Do canal do Sabugo Zueiro Sim galera Infelizmente o Sabugo Zueiro perdeu Esse canal dele Há muito tempo E ele tem um novo canal E ele voltou A postar vídeos Esse ano mano Que é o canal Sabugo Monster Tube Vou deixar aí pra vocês Vai lá mano Apoia o cara Se inscreve Porque ele faz Vídeos incríveis Eu sou muito fã dele Tanto fã dele Quanto do Maurinho Z Do Mamutinho Zueiro Ambos os dois Fazem vídeos perfeitos Cara Eu sou muito fã De verdade Então vai lá mano Apoia ele Ele voltou com o canal dele E eu quero muito Que vocês ajudem ele mano Porque ele tem um talento Incrível Ele faz vídeos maravilhosos Que são perfeitos demais Galera Então vai lá Ajuda ele E é claro Lembrando Vou deixar o vídeo do Cal Pra vocês irem lá Vai lá no canal do Cal Veja lá o trailer Que ele postou Veja também A Cal Lab Da Liga de Luz Que ele tá começando a fazer Que tá ficando Muito top E é claro Vou deixar o canal Do Hal Zebra Aí também mano Que é um mito Que criou todo esse universo Do The Lost Landscapes E ele merece Todo o reconhecimento Do mundo Mas é nóis rapaziada Tamo junto Deixa o likezão Fui